Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu recebi uma receita por e-mail, gente, de uma amiga aí de São Paulo, tá? O nome dela é, deixa eu ver aqui, Eli, Eli Agudo é o nome dela, ela mora em São Paulo, ela me mandou uma receita, gente, de... Por causa dessas festas juninas que vai ter agora, né, no mês de junho, então ela me mandou uma receita de rosquinhas de São João. Gente, ela disse que a rosquinha é maravilhosa, ela faz há muitos anos na casa dela e é um sucesso. Então ela resolveu compartilhar comigo e eu resolvi compartilhar com vocês, porque realmente é muito boa mesmo, dá uma olhada nessas rosquinhas. Gente, a receita rende muito, sabe? Isso aqui é metade, isso aqui é metade do que eu fiz, então mais a metade da massa ali pra me terminar ainda, gente, porque rende bastante. Olha só, a receita inteira dela, olha só, rende muito, tá? Ah, eu vou me perguntar, posso fazer? É frita, gente, mas é uma maravilha. Sequinha, olha só por dentro, ó. Fica sequinha, não encharca de óleo, apesar de ser frita. Gente, fica maravilhosa, não fica muito doce também, muito boa mesmo, olha. Isso aqui eu assei pra fazer um teste dela assado, porque eu sei que vocês vão me perguntar se pode assar. Então eu resolvi me antecipar e testar. Ela não falou nada, mas eu resolvi antecipar e testar, tá bom? Ficou maravilhosa também, assadinha. Bom, gente, então vamos pra receita? Eli, muito obrigado pela receita, viu minha amiga? Obrigado mesmo, viu? Ela é uma seguidora aqui do canal também, uma amiga do canal, gente. Muito obrigado, viu Eli? Amei a receita, Eli, todo mundo aqui em casa aprovou, tá aprovadíssima a sua receita. Muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos pra receita então, gente? Gente, vamos fazer a nossa rosquinha de São João? A nossa amiga aí do canal deu? Olha, aqui eu tenho quatro ovos inteiros, ó. Quatro ovos inteiros. E aqui eu tenho uma latinha ou uma caixinha de leite condensado. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento para bolo. Aqui eu tenho um quilo de farinha de trigo, gente. Eu abri isso aqui, mas não vai tudo, tá? É só pra mim ter uma ideia de quanto vai sobrar pra mim pesar depois e falar pra vocês. Então, eu abri um quilo de farinha. A receita dela vai meio quilo, um pouco mais de meio quilo. Então, eu abri um quilo pra mim ter uma noção de quanto passar pra vocês. Farinha. Gente, é só isso, tá? Só isso aqui. E a farinha de trigo e o fermento, né? Lógico. É uma rosquinha frita, que ela falou, que fica maravilhosa. Então, vamos fazer, né? Né, Eli? O nome dela é Eli. Ela mora em São Paulo. Vou bater bem isso aqui, ó, com o garfo, gente. Vou dar uma pausa aqui. Bater bem com o garfo e depois pôr o trigo, tá? Olha, já bati bem aqui, ó, com o garfo mesmo, tá? Ó. Por que que a farinha a gente não dá, assim, uma quantidade exata? Por quê? Porque depende do tamanho do ovos. Se o ovo for grande, vai mais farinha. Se for menor, vai menos farinha. Se o leite condensado for um leite condensado mais firme, ele vai menos farinha. Se for um leite condensado mais ralinho, ele vai mais farinha. Então, gente, é por isso que não tem a quantidade exata de farinha. Então, a farinha é até o quê? Até dar ponto pra gente fazer as rosquinhas. Então, vamos pôr aos poucos. Tá vendo, ó? Vamos pôr a farinha e o fermento. Aos poucos. A hora que der pra gente amassar na mão, sabe? Aí, tá pronto. Aí, vocês vão perguntar, não vai manteiga? Não vai ouro? Não vai leite? Não vai leite? Tem o leite condensado. Aí, vocês vão me perguntar, não vai óleo? Não, não vai manteiga, não vai óleo. A receita que ela me passou é essa aqui. E ela garante que, além de ser frita, fica sequinha, tá? Não fica encharcada de gordura, não. Então, vamos prazer a receita da Eli. Daqui a pouco a gente pôr a mão na massa, tá? Ó, mas vamos pôr os trigo aos poucos, tá bom? Olha, já começou a pegar, ficou pegajosa a massa, tá vendo? Então, a gente já vai tirar aqui, ó. E vamos pôr a mão na massa. Deve ficar bom, né, gente? Eu acho que vai ficar uma delícia isso aqui, ó. Ó, vamos pôr agora a farinha. Vamos assim, ó, na mão, tá? Vamos sovando aqui, ó. Daqui a pouco eu vou virar aqui pra vocês verem, tá? Virar agora. Gente, quando vocês pegarem uma receita, não só daqui, como de outro canal também, que falassem um quilo de trigo, vocês têm um pouquinho mais de um quilo, tá? Que às vezes pode mais, às vezes pode menos. Por causa dessas que eu falei do ovo, tamanho do ovo. Isso tudo influi, sabe? Na umidade da farinha também. Às vezes tem farinha que é mais seca, tem farinha que é mais úmida. Então, se a receita pede um quilo, tem um pouquinho a mais. Se a receita pede meio quilo, tem um pouco a mais também. Se não, às vezes vocês podem ficar, fazer um pão, por exemplo, e acaba ficando sem a farinha. Se for mais farinha. Então, é bom ser pra gente ter um pouco mais. Agora eu vou juntar toda essa farinha que tem aqui, ó. Pra sovar a massa. Aí eu falo pra vocês, se vai mais farinha, se vai... Ou se não, eu acho que não vai mais farinha, não. Tô sentindo na mão aqui, ó. Então, eu só vou juntar toda essa farinha aqui, ó. Eu vou sovar ela aqui, ó. Tá bom? Eu já mostro pra vocês. Olha, gente, não vai mais mesmo, não. Esse aqui vai ser o ponto dela. Agora é só sovar pra deixar ela lisinha, tá? Ó. Ó a farinha. Depois eu vou pesar. Porque o ponto, gente, dessa massa é até vocês pegarem ela e conseguirem fazer isso, ó. Ó. Fazer a rosquinha. Tá vendo, ó? Esse é o ponto dela. Só que eu vou sovar, porque ela tá precisando de sova. Vou sovar ela. Tá? Mas é isso. Primeira vez que eu tô fazendo, gente. Eu ganhei essa receita da Elie. Ela diz que ela faz muitos anos essa receita na casa dela. E é um sucesso, hein? Vamos ver como é que vai ficar, né? Ah, depois de fritar é passada ainda no açúcar de confeiteiro, viu? Ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Vamos ver se dá pra fazer. Ó. Vocês pegam um pedaço de massa. Faz o tamanho que vocês quiserem a rosquinha. Tá bom? Não vou fazer desse tamanho, não. Só tô só mostrando pra vocês. Vou fazer menorzinho. Deixa eu preparar também ali. Deixa eu ver. Tô com pão no forno, gente. O pão de... É aquele pão integral que eu faço toda semana pro meu marido. Tá um cheiro de pão aqui maravilhoso. Ó, gente. Agora é só fazer rosquinha, tá? Ó. Deixa eu dar uma lavada na minha mão. Ó, vamos fazer as rosquinhas pra gente fritar, tá? Ó, não tem segredo. É só pegar o cordãozinho. Fazer no formato de rosquinha. Ó, só isso, ó. Tá vendo? Faz no formato que você... Tamanho que vocês quiserem a rosquinha. Fazer muito grande, não. Ó, só isso agora, gente. Vou fazer aqui, depois eu mostro pra vocês. Vou fritar pra vocês aí como que fica frito. Olha, gente, esse pãozinho integral. Semi-integral. Já tem no canal esse pãozinho, tá? Toda semana eu faço esse pão. Gente, pelo jeito, essa aqui é uma receita que rende bastante, viu? Dependendo do tamanho que você faz as rosquinhas. A rosquinha de São João, né, gente? Festa junina, né? Tá chegando, né? Meio de junho, né? Ó, eu pego um pedaço assim, ó. Ah, tem uma se menor, outra só maior, tá vendo? Mas, tudo bem. Tá vendo? Juntou aqui, ó. Dá um apertão aqui, pra unir as duas pontas. Pra terminar aqui, gente, eu volto pra fritar. Gente, eu já vou fritar um pouco, porque o meu celular tá descarregando. Eu quero terminar de gravar. E olha só quanta massa tem ainda pra fazer rosquinha. Olha só. Olha o monte de massa. E olha quanta rosquinha tem. Então, até eu terminar essa massa aqui, já descarregou o celular, gente. Então, eu já vou fritar pra vocês verem, tá? Fritar elas é que nem fritar bolinho de chuva, tá? Ó. Vamos regulando o fogo, tá? Pra não ficar crua por dentro. Ó. Se você ver que o óleo tá frio, você aumenta o fogo. Se você ver que tá quente demais, você abaixa e diminui o fogo. Porque se não, se o fogo tiver muito, muito quente, a gordura, o que que acontece? Ela vai dourar rapidamente por fora e por dentro ela vai ficar crua. Então, a gente tem que ir assim, ó. Vai fazendo. A hora que vê que esquentou muito o óleo, vai abaixando um pouco. Igual bolinho de chuva, a mesma coisa. Aí, dourou de um lado, dourou do outro, tá bom. Ó, tá vendo? Ó, vai virando de um lado, virando do outro. Ó, gente, eu já tô tirando, ó. Tá vendo, ó? Gente, olha que delícia. Uma cara ótima, né? Ó. Lanchinho da tarde, hein? Agora eu vou pegar mais lá. Ó, abaixei o fogo agora, porque já tá muito quente. Tá vendo? Eu coloquei mais... Sempre vigiando, gente. Eu não tenho que pôr no fogo e sair de perto, não, tá? Fico olhando pra você poder virar do outro lado, ó. Tá bom? Gente, eu acabei de experimentar uma aqui. Vou ser sincera com vocês. Apesar de uma lata de leite condensado, não fica doce. Sabe aquele doce demais? Eu achei que ficava doce. Não fica muito doce, não, viu? Pode fazer aí. Tá aprovada a receita dela, hein? Maravilhosa mesmo, hein? Não fica muito doce, não, gente. Bom? Muito bom. Gente, ó, já tô terminando aqui. Essas que eu fiz, viu? A massa ainda tá ali pra terminar, viu, gente? Eu só tô terminando pra terminar o vídeo. Por isso que eu fritei. Olha como que rende isso. Olha só, gente, como que rende. Olha. Olha só. Metade da massa tá aqui ainda pra fazer. Que beleza, hein? De receita. Gente, não fica doce. Doce na medida. E agora tem que passar no açúcar de confeiteiro. Olha, gente, ó. Passa no açuquinho com canela. Olha como é que fica. Ainda tem essa massa pra terminar ainda, hein? Só pra terminar o vídeo eu fritei esse aqui. Olha só. Olha que delícia, gente. Como eu sei que vocês vão me perguntar, posso assar ele? Eu fiz um teste. Você não falou nada que você podia assar na receita sua, mas eu fiz um teste, tá? Olha assim, olha aqui, gente. Eu assei, ó. Assei duas pra vocês verem, tá bom? Como eu tava com o forno ali ligado, né? Que eu tinha feito o pão, né? Aproveitei o forno e assei. Olha. Como é que fica? Uma delícia. Olha essa aqui também, ó. Gente, realmente fica sequinha, que nem ela falou. Não fica encharcado de gordura, não, viu? Eu gostei mais da... Eu gosto mais da frita do que a assada. Mas as duas ficou maravilhosa. Mas como a receita dela é frita, eu falei, eu vou fazer o teste assada, porque eu sei que vão me perguntar se pode assar, mas pode assar também, ó. Fica deliciosa as duas. Bom, gente, a farinha eu pesei. Sobrou, lembra que eu abri um quilo? Sobrou 350 gramas. De um quilo de farinha, sobrou 350 gramas. Tá bom? Foi a farinha que sobrou. Bom, gente, então espero que vocês... Ó, muito obrigada, viu, Eli, pela receita. Eli, muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado das nossas rosquinhas de São João. Agora pra essa festa junina aí, ó. Que vai ter, é ótima. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, dê um joinha. Ativa o sininho pra receber as novas notificações dos vídeos, tá bom? Se não for inscrito no canal e gostou da receita, se inscreva no canal. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Essas foram as nossas rosquinhas de São João. Tchau. Tchau. Vamos lá.